Se tá doido! A tinta e ar E o ar A pressão puxa a tinta Eles se misturam ali e tal A diferença é que se você tem os dois concêntricos Você tem a tinta E o ar Caminhando no mesmo eixo Essa mistura é muito mais homogênea Ah tá, então ele é melhor É muito mais Se você ver um vídeo Eu tenho uns vídeos lá do canal Desses aerógrafos que são em diagonal Você vai ver que o spray Dele não é um cone perfeito Ele sai meio pra lá e tal Você não vai conseguir fazer nada Muito delicado com ele Porque ele sai meio torto Diferente do que é concentro Perde um pouco da precisão Então, né Augusto? Sim Confiram nossos patrocinadores Comitiva Dos Dragões LBL LX Quantum 3D Tom Colos As madrinhas e os padrinhos do professor lúdico E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri